e boa tarde meus irmãos meus amados a paz de senhor né que Deus me abençoe a mais de novo aí uma boa tarde né que Deus abençoe vocês aí obrigado por tudo pela força que vocês estão me dando né tô muito feliz que vocês estão gostando do vídeo às vezes a gente faz alguma coisa de falar uma coisa errada um homem errado vocês me perdoam se tem alguém que não responde a gente ainda fez me perdoa também é que a gente cansar trabalho essas coisas né e eu tô com um projeto agora aqui e eu achei essa talba aqui tem um inscrito aí que me pediu para fazer é uma talba de me fala a bandeja de café da manhã aí eu consegui isso aqui essa talba aqui ó 30 por 47 companheiros vou fazer ela para vocês com essas peças aqui vou abaixar o ângulo um pouquinho aqui tá vendo com todas as peças aqui com todas não só com essas aqui né é umas coisas que eu já cortei aqui que sobrou aqui é o angelinho eu espero que vocês curtam esse vídeo gostam e e vocês também eu vou fazer outro outro tipo desse mas que é uma coisa comum normal eu vou cortar a madeira aqui ó eu vou tirar um pedaço dessa aqui de cada lado vou fazer um buraquinho aqui também para fazer tá bom cada pedacinho aqui eu vou dar um pause vou dar um pausinho e cortando as peças porque eu tô sozinho e minha esposa vai para a igreja ela é obreira né da igreja e ela tem que estar cedo lá para ajudar né tem que ajudar e eu fico em casa trabalhando eu não tem antigo para mim domingo domingo ainda mais sem pedido e graças a deus as caixinhas grandes né a gente não pode parar não aproveitar né quando tem tem que você tem que agarrar com garra e unha mesmo pegar deus pegar com deus e só ele para ajudar a gente trabalhar né gente trabalha aí bastante tá bom vou dar um pausinho por a frente mesmo aqui gente e já volto já já com essas peças cortadas na medida e vou passar as minhas bitolas doidinho para vocês passo a passo valeu e aí meus amados irmão já tá eu dou um é quase pronto tá vendo já cortei as peças mas eu vou passar as medidas todinha para vocês todas para vocês tá meu irmão porque eu sozinho aí fica difícil levar a câmera para um lado e essa peça aqui ó era talbinha já veja na monte igual falei com meu irmão lá meus irmão negócio sobre madeira compra de madeira aqui a gente tem dois tipos sobra de ponta dessas aqui né igual mostrei no outro vídeo lá e essas tem bem né a gente não da sorte vem umas pranchas assim ó é com dois dois por trinta por um brilho de um metro tem várias ali aí esses aqui são um pé esse aqui são um pé entendeu aí eu vou agora vou montar os pés certinho e vou montar os pés certinho e fazer o furo aqui cortar aqui daqui a pouquinho eu volto de novo marcação fura aqui e a volta mostrando para vocês como fazer isso aqui beleza não pausa de novo meus amados irmão aqui ó aqui ó aqui ó eu tirei isso aqui vai ser o beraldo né ó pega explicar direitinho ó tá vendo eu vou pegar assim ó e aí essa parte aqui ó é uma canetinha aqui ó explicar direitinho meus amados ó isso aqui ó isso aqui vou arrancar fora aí ó botei medir ó três centímetros aqui e daqui aqui ó onze da aqui onze aqui vou fazer um puro ó ó ó aqui aqui entendeu mas primeiro vamos arrancar essa beiradinha aqui ó vou tá preparar para pegar legal fio eu vou chegar para cá e baixar um pouquinho aqui o interview vou fazer aqui para vocês estão ideia né se aquilo também é novo para mim tá eu já fiz muito criticado e e aí nós fiz de outro modelo, não desse modelo aqui, tentando fazer rápido aqui, nós acabamos de fazer essa aqui, vou dar um pause, vou fazer outra, é a mesma coisa, só para o vídeo não ficar muito longo, meus amados olha como tá ficando, deixar aqui mesmo né, vou dar um furo aqui ó, eu marquei o meio certinho, tá vendo o X ó, ó, eu botei 11 daqui, daqui aqui, 3 assim, aí deu um X, ó, aqui a mesma coisa, para ficar um buraco exato que pegar a mão, bora lá fazer um aqui, essa broca minha aqui, deixa eu ligar aqui, e outro fio, tá na lixadeira, ó, isso aqui mesmo, aqui eu tenho que fazer mais extensão, né, mas é devagar, meu irmão, ó, aqui essa guia minha aqui ó, eu acho que quebrou, cara, eu quebrou, então ficou ruim, né, então eu tenho que filmar melhor aqui ó, ó, eu uso mais natural, aqui ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó ó, ó 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 eu furo lá na folhadeira de bancada e lá não tem como escapar não tá vendo ficou com um centímetro da ponta aqui em cima porque essa broca tem três e meio aqui ficou com um centímetro mas não é pegar peso né se você quiser colocar mais um e-mail dois vai depender de cada um isso aqui eu só tô dando um fazer um Max Diz um modelo né aqui ó aqui as costas e dá só um começo aqui começo aqui também isso aí né ó para não sair gente para ficar idêntico vamos nessa aqui vamos tirar isso aqui fora a outra extensão está aqui vamos lá vou dar um pauzinho aqui aí mesmo tá mal prontinho os cortes né essa roupinha aqui eu cortei ela com 9 e aqui ó ficou muito fino porque eu esqueci que aquela peça lá era três e meia eu gosto de o furo lá dentro então você pode colocar a marcação para baixo de quatro sentindo para baixo o começo do furo ficar no centro tá bom tá com nove por 30 é a mesma uma largura 45 grau ó vou montar essas pecinhas aqui ó vou montar depois monta outra aqui ó 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 então se você for fazer algum material com limpaça de betume se você for montar tá vendo um negócio aqui ó se sujar assim de cola o betume não pega então tem um pano úmido aqui ó limpou mas só que isso aqui vai ser lixado ainda acho que eu tô mandando você para vocês só para dar bacana mesmo de e como um inscrito e pediu para fazer para ele me fala disse aqui com o pé eu falei assim vamos fazer sim para achar que eu faço nunca tinha feito com pele mas eu vim fazendo vamos prendendo junto né e agora bandeja já fiz muito eu vou fazer um para vocês um modelo que vocês podem estar usando pallet gente entendeu pare de sim que eu quero dizer que não seja preciso colocar essas dobras grossas assim a gente possa fazer isso aqui ó deixa eu pegar um aqui ó fazendo assim ó mas porém é claro com a beiradinha porém com a beiradinha maior na grossura mais ou menos do parte de nove centímetros aí vamos fazer ela maior comprida e vim encaixando essas madeiras por dentro fazer um rasgo aqui ó assim ó em 45 graus tá vendo e vim encaixando e juntar o máximo que puder mas com acabamentozinho de lado vai ficar muito bom vim encaixando e vocês vão vender bem vai bem aí não precisa fazer com pé não menos trabalho isso aqui eu tô fazendo que o meu irmão pediu aí se fosse só um lejinho ó 30 e por 47 ficou essa aqui ó mas geralmente faz 50 né 30 por 50 mas essa peça aqui eu já tinha então eu só limpei só limpei as beiradinhas dela aqui botei nos quadros né uma bandejinha de madeira maciça vou montar o pezinho dela agora aqui ó já montei ó já montei tinha montado um ó na garapa tá vendo mas vou botar essa cor aqui da garapa que é meio envelhecido e fique da cor da peroba vamos parafusar ela aqui ó beleza deixa eu ver que ela faz isso aqui então bora lá bota um ó os pezinhos ó esses pezinhos aqui tá com dois e meio dois e meio por dois e meio por vinte e um e meio de comprimento vinte e um e meio de comprimento vou colocar vinte e dois mas vou explicar o que que porque que eu não botei um pezinho maior geralmente um pezinho assim dá para botar de vinte e cinco tem que ser meio e meio né para colocar para fechar os pezinhos dentro da bancadinha bora 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 ó 45 grau certinho ó cse tse 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 número tse 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 t tse 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 certinho a dobradice sozinha, eu não sei se eu vou ter os parafusos todos os almenos a dobradice menorzinha, tá vendo, eu tenho essa aqui, é de 4 centímetros vai dar um pulo em furinha, estou aqui com trevas vou montar rapidinho aqui e fica fácil assim ó, a gente marca né o meio exato, bota aqui, aqui é no olho, não boto medida daqui para cá não, pode ser 2, 2,5 isso aí é eu vou me dar um pulo em furinha e aí 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 uns parafusos aqui, essa cabecinha dele é maior, vamos ver se vai dar certo. Isso aqui também é só para vocês verem. Esse parafusinho aqui parece ser de alumínio, qualquer coisinha perde a fenda. O negócio se for maior fica ruim para poder fechar as pernas, mas a gente troca amanhã, porque não tem né, fazer o que, tá vendo a diferença de um para o outro, a cabeça, ó. Vamos fazer o outro. Esse aqui, gente, é ao vivo, não tem, como é que se diz, de tá, esse negócio nada não, esse aqui eu estou fazendo a mesma coisa que eu trabalho para mim. Só que aquele corte lá, aquele furo que eu dei ali, eu não gosto de fazer, se eu estou fazendo, fiz aqui, porque eu não tenho como levar para a bancada lá. A cada coisa da câmera, né, fica ruim, eu queria mostrar para vocês, o furo certo. Eu acho que ele é bom. Vamos lá. E aí, tá vendo? E ela ficou com mais comprida ainda, ó. Tem que ficar menor ainda. Aí, tá bacana aqui. Bacana mesmo. E aí, tá bacana. E aí, tá bacana. E aí, tá bacana. Um pequenininho, que eu botei na pontinha só pra abrir caminho. E aí, tá bacana. Tá ficando bacana. Vamos lá ficar agora. Nunca fiz também não. Então, eu já tinha mais ou menos a ideia, né? Como fazer. Aí, ó. Só usar a imaginação. Só que essa bancada tem que ser maior. A talbinha, né? Mas já ficou boa demais. Isso aqui eu vou dar pra minha esposa de presente. Ela não sabe o que eu tô fazendo. Então, vou lixar depois. Então, vou lixar depois. Vou pintar. Quando ela chegar no curto, já vai estar pronta. Servir o café pra ela amanhã. Só aqui, ó. Vamos lixar aqui. 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 Parafuso. Olha só. Ficou bacana demais. Vou passar as medidas aqui. E aí, ó. Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui. Abaixar. Pra vocês verem o pé. Tá vendo? Aqui, ó. Eu não estou de mentir. Eu não gostei desse corte aqui, ó. Fino. Fino. Mais um pouquinho. Então, se você tiver uma serra de bancada. A furadeira de bancada. Mas só que isso aqui não vai mandar pro foguete não. É o primeiro. Esse aqui, vamos dizer que é o sacrifício. É o primeiro. O outro. O outro que eles vão fazer, vão fazer de pallet. Vão fazer ripple. Igual se fosse ripple de pallet. Mas por dentro. Fazer uma cava. Né? Tem como a gente mostrar direitinho, não. Ó. Bacana. Ele levanta já. Aí você já. Ó. Os pés vinhos. Não fica balançado. Espera aí. Deixa eu terminar. Uma caneta aqui. Você viu, gente? Um trabalho muito bacana. Foi um dos primeiros aqui. Fim muita. Muita aqui. Vou acertar aqui, ó. Tá vendo a beiradinha aqui. Dá uma lixadinha. Tchau, tchau, tchau. E aí, ó. Como ficou. Nossa atravessada assim. Né? Um pezinho. Um bacana. Né? Agora vou passar as medidas dessa aqui, hein? Esses pezinhos que tem que ficar um pouco menor. Entendeu? Você tem que dar um desconto pra goleira fechar legal. Ó. Essa aqui ficou com... 47. Por 4. Essa peça aqui que... Eu falei pra vocês. 30 por 9. 30 por 9. 30 por 9. Aí o buraquinho aqui... É de escolha de vocês. Ou senão vocês vão fazer reto também. Muitas vezes. Eu gosto de fazer isso aqui com a mão. Os pezinhos vai ter que ser menor um pouco. Né? Ficar assim. Legal. Entendeu, meus amados? Espero que vocês gostem. Gostam desse vídeo. Curta. Posso se enfirir incentivo pra vocês, fazer de vocês. Pode fazer de pallet. Eu quero fazer um de rip de pallet. Só não ficou um vídeo melhor porque me expor um par aqui. Porque é ruim, né? Você mexer com a câmera pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. É ruim. Precisa de uma ferramenta. Então ela tá aqui e ela tá acompanhando. E esse aqui... Né? Que seja... O início do mundo. Eu já vou mandar foto dos meus clientes. Eu tenho certeza que eles vão armar. Se eu tiver 20 pedidos, esse aqui eu vou falar pra vocês. É... Realmente. Eu nunca tinha feito com pé. Já me pediram, mas eu não... O negócio meu é fazer uma coisa mais barata. E que vende bem. E esse aqui eu vou fazer em eucalipto. Com ripas. No fundo de ripa. Não com tal baguinho, ó. Inteira. Vou fazer a cava na madeira. 45 graus. Igualzinho tá aqui. A cava na madeira. E vim botinho na ripa. Mas a ripinha assim de 9 centímetros, né? 8. Pegar menos ripa. E fazer um... Leva quebra na tupia. Pra ficar aqui... Dar o acabamento pro baixo. E fazer ela maior. Fazer os pés dela. Com essa medida. Vamos notar os pés aí. Nota esses pés aí. É... Ele ficou com 21 por 21. Vamos fazer a medida exata, né? Da tal do... Como é que fala? Da bandeja de café. 21 por 21 quadrado. Por 2,5 de espessura. Você pode botar 3 se você quiser. 2 é muito fininho, né? Ou 2,5 ou 3. Ou 3. 2 ou... 2,5 ou... 2,5 ou... 2,5 ou 3 centímetros quadrados. Entendeu? Fica 3 centímetros quadrados. Às vezes eu me enrolo toda a minha língua. Ó. Aqui tá com 2,5 ou 2,5. Aqui, ó. 21,5. Mas você pode botar com 20. 21, certinho. Pode anotar. 21. 2,5 ou 2,5. E essa base aqui, ó. Essa base. A base, ó. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Ó. Essa base aqui, eu vou fazer ela com 50. Vamos fazer ela com 52. Aqui, ó. 52. Essa de cima, essa ripinha. Pode ser 52. Ela pode ser um pouco mais baixa. Tá com 4. Você pode fazer ela com 3. E a largura dela aqui tá com 2. Em cima, você pode fazer ela com 1,5. Que a bandeja tem que ficar leve. Eu que botei essas peças aqui. É porque eu já tinha cortado ali. Aí, então, eu só cortei a cabeça. Aí, aquelas que estavam aqui em cima. Eu não fatiei ela, não. Fatei ali. Aqui, eu achei essas aqui. Aí, eu fui. Vamos fazer uns pedacinhos. Que aí, deu esses dois aqui. Aí, essa aqui, eu cortei em dois pedacinhos. Né? 30. O 9. Aí, pra fazer essa cabra. Mas, só que a marcação do buraco aqui. Tinha que ser mais pra baixo. O centro do furo tem que ficar com 4 centímetros pra baixo. Pra ficar um pouco mais grosso aqui. Mas, eu gostei. Ficou bacana demais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ajuda. E... Vocês podem estar fazendo com parte, né? Igual eu expliquei. A gente tira aqui, ó. Com parte. A gente corta aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é a medida, né? Um e meio. E vamos aqui, ó. Tira um centímetro aqui, ó. Tira um centímetro. Assim. Serra assim. E um assim, ó. Um quadrado. Vou dar um pausezinho ali. Pra eu explicar, irmão. Ó, irmão. É isso aqui, ó. Tá vendo essa ripa aqui? É essa aqui, ó. Mas, só que esse corte já tem tudo. Embaixo. 45 graus. E eu quero fazer isso aqui, ó. Cara, isso aqui é o fundo, ó. Com esse tipo de ripa assim, ó. Tá vendo? Ó o remate aqui, ó. Fica certinho, ó. Lisinho, ó. É isso que eu tô falando. Fazer essa parte assim, ó. Tudo. Aproveitando o pallet. Entendeu, ó. O corte que eu fiz, ó. Um por um. Entendeu? Ó. Aí fininho. Olha só. Ó. Certinho, cacho. Então. Aí bota 50 e... Eu falei aquela hora, né? Porque 52. Vai ficar com um tamanho bom, né? Um 52 por 30. Não precisa ser muito largo, não. Ou você bota 35. Vai ficar muito grande, né? Assim tá bom. 52. Fica dos pés. Mas tá dos pés dobrar, ó. Certinho dentro. Beleza, meus amados? Eu espero que vocês gostassem desse vídeo. Da ideia. Aproveita esses... Essas ripinhas de pallet. Faz essa... Essa bacinha de café, né? Essa bandeja de café de manhã da manhã. Olha como é que fica assim, ó. E vai forrando. Fazendo um forro de fora a fora. Usando 45 graus em todas elas. É como tudo aqui embaixo, ó. Fazendo esse grau assim. E faz encaixe em todas elas. E vem fazendo em plano. E vem em plano. Eu queria ter feito desse jeito. Olha só que eu achei isso aqui. Entendeu? Olha como ficou bacana. Entendeu, ó. Fecha. Tá vendo, ó. Como que pegou, ó. Ó. Pegou, ó. Por isso que eu tô falando. Tem que fazer um pouquinho maior. Dos pés. Mas, ó. Ficou top. Olha, gente. Essa aqui é pra minha esposa. Mas eu vou mandar pra minha cliente Sara. Que eu quero apresentar ela pra você também. Que ela é mestre do México artesanato. Dá muito valor no nosso trabalho. É só ela não. Tem fogão a lenha. Tem heraldo. Tem vários. Que dá muito trabalho. Muito valor no nosso trabalho. São poucos que não gostam, né? Desse trabalho da gente. Nosso trabalho é valorizado. E aquilo que eu falei também. Fica top também, né? Que igualzinho esse aqui. Se você quiser fazer tudo no pallet. Dá uma mão de vernizes. Enguia. Top. Ou. Se for passar o betume. Mistura o betume. Limpa bem a cola. Não deixe que não é a cola. Fica manchada. Fica feio pra caramba. Pega o betume. Eu não tenho. Acho que não tem betume aqui mais não. O betume acabou. Pega o betume. Tem um pouquinho já pronto aqui, ó. Tem um pouquinho pronto. Ó. Um pouquinho pronto. A cor dele. Esse é bem escuro, ó. Tá vendo essa tonalidade dele aí, ó. É que fica na madeira, né? Fica envelhecido. Fica uma madeira envelhecida. Fica um negócio bacana. Aí você passa, ela. Mistura o betume. Joga o betume. Vai botando água raiz. E vai fazendo teste na talguinha. Da cor que você quiser. Bem clarinho. Só pra tirar a cor mesmo da... Meu oquealito. Tá bom, gente? Ó. Fica com Deus. Uma boa noite. Espero que vocês gostem desse vídeo. Dão like aí. Dão a força a gente aí. Valeu. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Todos vocês. A todos nós, né? E proteja todo mal. Um bom... Final de noite. Já, né? Assim, final de domingo, né? Uma boa noite. Né? E uma semana maravilhosa pra todos nós. Fique na paz de Cristo. Que Deus abençoe todos nós. Valeu.